A gente vai ter muito sucesso. Eu vou falar o quê? Aqui é balaná de borracha não, meu irmão. Aqui o aço fome. A sociedade é corporativa, obediente. De vez em quando ela até estremece. Mas somos nós quem devolvemos a ordem. Não é assim que funciona? Senta aí, meu irmão. Senta aí, vai. A gente resolve, parceiro. Se não todo mundo morre um dia, não é? A gente só antecipa. Capitães do Mato, nunca mais. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL